O horário de verão começou no domingo. Há quem gosta dele e há quem não goste, já que é difícil conciliar. Veja o que fazer para ajudar o organismo a se adaptar na reportagem. Dias mais longos, noites mais curtas. Adiantar o relógio em uma hora. O horário de verão, que começou no domingo, é aplicado nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Com o melhor aproveitamento da luz natural, o objetivo é economizar. Em 2011, a economia foi de 160 milhões de reais. Já em 2013, ela chegou a 405 milhões. Apesar da economia ser benéfica, o novo horário divide opiniões. No primeiro momento é ruim, né? Porque muda meu ritmo e tudo mais. Mas depois eu gosto, os dias ficam mais longos, terminar o dia com o dia claro eu acho bom. Mas no primeiro momento é bem ruim, assim, a primeira semana, eu acho que é bem desagradável. Mas depois eu gosto. Para mim não interfere em nada, não. No início a gente demora um pouco a acostumar, né? Mas depois eu acho muito bom. O dia ainda está claro, né? A tarde, dá para aproveitar bastante. Gosto. Porque deixa mais... o dia fica mais... parece que dura mais tempo, você aproveita mais. Quando você chega em casa ainda está de dia, aí eu acho que aproveita mais. Eu estranho muito esse horário, porque não só mexe comigo pessoalmente, mas também mexe com as crianças das escolas, que levantam muito cedo e também com as pessoas idosas que tomam medicamento. Não só as pessoas idosas, mas tem muitas pessoas novas também que tomam medicamento. Então, dá uma vira-volta na vida das pessoas. Realmente, a mudança mexe com o organismo. Cansaço, mau humor, irritabilidade e alteração do sono são algumas consequências. Para adaptar ao novo horário, o organismo leva entre 7 e 15 dias. Quando a gente altera uma hora para mais ou para menos, até a incidência de luz pela manhã, o horário que a gente acorda que induz um hormônio chamado melatonina, e isso altera outros hormônios também, porque é um hormônio de comando, isso vai alterar de forma completa o nosso organismo. Todo o nosso sistema orgânico vai ser alterado com isso, porque os comandos hormonais vão ser em horários diferentes e, consequentemente, a gente vai sentir isso aí no início dessa mudança. A Maria José não gosta muito da mudança, não. Ela sente na pele as consequências. Desânimo. Ai, mexe com tudo. Mexe com tudo. Desânimo mesmo. Até a gente começar o ritmo, já está na hora de acabar. Acho que ninguém gosta. Para tentar minimizar os efeitos da mudança de horário no organismo, é importante ter uma alimentação leve durante a noite, dando preferência a produtos que ajudem no sono, como banana, leite e derivados. Alimentos estimulantes, como o famoso cafezinho, não são recomendados antes de ir dormir. Atividades físicas também ajudam a regular o organismo, mas é importante lembrar que os exercícios devem ser feitos na parte da manhã ou até às sete horas da noite, já que depois deste horário, o organismo fica agitado, o que dificulta o sono. E para quem não curte o horário de verão, segue aí uma dica do nosso amigo Abel. Olha, eu procuro esquecer. Eu procuro esquecer que eu estou vivendo neste horário, porque senão a gente fica estressado, né? Então eu procuro esquecer que eu estou vivendo neste horário.